Parque Aquático Todas as locomotivas estavam Numa Inauguração Do primeiro parque aquático de São Paulo E ele Ao contrário de muitos parques aquáticos Que vemos por aí Ele não é para pessoas E sim para locomotivas Eu já vou explicar Thomas era o primeiro Da fila a ir No parque Thomas tinha que subir uma Grande Um grande morro Até que ele chegou Mais cima Na boca de um enorme tubarão Daí Thomas Soltou seus freios e foi com tudo E quando ele ultrapassou Essa linha O tubarão fechou a boca E Thomas foi parar Em outro lugar Lá embaixo De novo Basicamente essa era a função do parque E não era só Thomas Arthur Também foi Só que Arthur acabou sofrendo um acidente Emily Também foi Todas as locomotivas Foram no parque Até que já era muito tarde E as locomotivas Voltaram Para Timonchete Que inclusive É do lado do parque aquático Então Eles Entraram Em suas Indevidas Garagens Para Timonchete Até que a última locomotiva entrou. Mas o que eles não sabiam era que a noite, o espírito do diabo da ferrovia, que é o vilão dos outros episódios, possuía o tubarão e ele virava um tubarão de verdade. Mas as locomotivas não sabiam. Cadê aquelas locomotivas? Eu vou me vincar. Até que na... Enquanto isso, Thomas saiu escondido para brincar no parque pátio, porque ele não conseguia dormir. Nenhum locomotivo sabia que Thomas ia dormir. Até que quando Thomas chegou lá no alto, o tubarão abriu a boca sozinho e Thomas ficou tão assustado. Quer dizer, ele ficou assustado, mas como ele já... mas ele achou que isso era apenas uma função do brinquedo. Então ele prosseguiu. Até que ele desceu. Thomas ficou preso até que Thomas iria cair na ponte, até que era uma passagem para o submundo. E Thomas ficou se balançando e ele capotou e saiu dos três. Com esse barulho, as locomotivas acordaram... O Bech... Não, na verdade, apenas o Bech acordou e foi ver o que aconteceu. Meu Deus, Thomas, o que aconteceu? Bech e o tubarão... O que... o que tubarão? O Tupac. O que que tem, Thomas? Ele ganhou vida. Ah, duvido, Thomas. Eu vou até lá ver, porque isso deve ser coisa de sua imaginação. Até que aconteceu. Até que... Bech... Ele conseguiu escapar, mas não precisou ser atropelado. Ahch! 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 Thomas, você tinha razão! Nós contamos mais sobre a Tupac? Ahn... Talvez mais tarde agora eu preciso que alguém me tire daqui. Muito tempo... Dois horas depois... Thomas havia sido colocado de volta pelos trilhos... Ele e o Bech foram procurar a Ser Topo Ret. Depois de Ser Topo Ret ouviu story... A única coisa que ele falou foi... Ahch! Ai... O tubarão! Tu pare que a Poet campeã ganhou a vida. Ahch... Ture ele leva a passagem para o submão da noite. Você tem que acreditar na gente Ah, adeus Thomas Vocês estão vendo filmes de terror demais Não, senhor Vão dormir Amanhã vocês têm um dia cheio de trabalho Ai, tá bom Vamos lá, Beste Vamos dormir, fazer o que é Na manhã seguinte Thomas estava no Serromal Trabalhando com o Amy Clarabel Mas ele estava com muito sono Pois não conseguiu dormir na noite passada Por conta daquela cena Thomas estava muito assustado Mas foi lentamente indo para as estações E nem mesmo Se o Bert passava Ele se animava Até que Thomas olhou O desvio antigo Que era a casa do Diabo da Filvia E se lembrou da história Inclusive se você quiser ver a história Eu assisti aí, tá? Porque tem dois episódios Desse... 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 Desse locomotivo, né? E eu acho que vocês vão gostar pra caramba Então vamos lá Thomas havia entregado os últimos passageiros na estação E foi embora Depois de um longo dia de Ramal O Bert também não havia conseguido Drunger E eles ficaram sem se ver o dia inteiro Até... Até que naquela noite Arthur saiu para brincar no Tampocote E ele não... E ele não sabia da história Que Thomas e Beige contaram Haviam contado Para Sertã Torrente Porém Arthur não soube da história Ou então Mesmo assim Foi a noite Para o Parque Apótico Arthur estava desaparecido Todas as locomotivas E Sertã Torrente Estavam se perguntando Onde estava Arthur Até... E Sertã Torrente Lembrou da história de Thomas Thomas Será que essa história é verdadeira mesmo? É claro que é, senhor O Bert está de prova É, senhor Eu acho que isso é do... Dolice Eu também Nós unip... Então Nós todos vamos à noite lá E você... E o senhor também Ok Então até noite À noite Todas as locomotivas E Sertã Torrente Foram Para o Parque Apótico Ok Quem vai primeiro? Bom O que está você, James? Eu vou só para provar Que isso é tolice James Até que Sertã Torrente Viu que era verdade E o Tubarão Começou A abrir a box E mexer sozinha Ahahahahahahahah Hum Sertã Torrente Senhor Olha lá Ahahahahahah Se lembram de mim? Ai Quem é você? Quem é que está aí dentro? Ai, você sabe quem eu sou Eu sou O diabo da ferrovia Desde que vocês Desde que vocês derrubaram Aquela carcaça De trem No mar A minha alma Ficou solta E agora Vou fazer o que eu quiser Por toda essa sator Para me ficar Ahahahahahah Até que Sertã Torrente Ligou para o guarda da estação E pediu para ele trazer Um aspirador de pó Toma Ok, senhor O que você vai fazer Com o aspirador de pó? Você vai Até que Sertã Torrente Sugou o espírito Do diabo da ferrovia E botou E ele ficou preso No aspirador de pó Me tirem daqui Me tirem daqui Até que Sertã Torrente Lançou no mar E ele ficou Do lado De sua Velha carcaça O que acontecerá? Iremos descobrir Eu não sei No próximo episódio Quer dizer Eu não sei se vai ser No próximo, né? Mas vamos Descobrir Em outro episódio Então Então Aguardem Esse episódio Tchau 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 Tchau